A Paz São José, Papai de Nazaré Venha nos defender, venha nos proteger A Paz São José, Papai de Nazaré Venha nos defender, venha nos proteger Pai do coração, Papai do grande irmão Venha nos defender de toda transgressão Pai do coração, Papai do grande irmão Venha nos defender de toda transgressão Pai trabalhador de grande valor Venha dominar quem quer se alcançar Pai trabalhador de grande valor Venha dominar quem quer se alcançar Papai generoso, Pai dizer em todos Conventor de Maria, Sagrada Família Papai generoso, Pai dizer em todos Conventor de Maria, Sagrada Família O Deus de patriarca, venha nos ajudar Pai do nosso barro pra poder trabalhar O Deus de patriarca, venha nos ajudar Pai do nosso barro pra poder trabalhar Papai de Nazaré, Papai de grande fé 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 Tchau, tchau.